Mesmo time. É. É o mesmo time? Não, 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 acho que só dois, só dois. O LCS mais um aí deve ser. O LCS mais 360 na vitória aí. Mais 116, já entrei no limbo. Aí, ó. É uma derrota. É duro, pô. O jogo vai vendo, tá ligado? O que você vai fazendo, quando você vai, tipo assim, ele vai identificando que onde chegou, né? São bom lá, mano. Aquela? Não teve calco. É aquela, é aquela, é aquela. É aquela, é aquela. E GL dormiu. Dois, dois, dois. Tem que pegar os dois. Tem um, mais um, mais um. E vai ter outro chegando já também. Vai ter outro chegando. Ó. Tá carregando. Pra esquerda do céu, pra esquerda do céu. Direito, tem um. Pra esquerda. Vamos junto? Não tá gado. Beleza. É só plantar. Tem vindo, meio, 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 meio. Vai somar, vai somar nele. Dois, meio, dois, meio, Gal. Aparece. Tá, não. Tem costas, acho, não? Ué, tem costas. É, pô. É, tá. Meio agora. Tá, o sim, hein, Gal. Dá nele, Gal. Dá nele. Relaxa. Ele tá dando. Ele tá tentando. Vai. E recarregue. É 20 de base, recarregue. Meu Deus, que loucura, que loucura. Mano, eu nem tomei dano, mano. Minha movimentação é chique. Eu também não tomei dano. Caraca. Eu não tomei nem dano. Caramba, cara. Movimentação chaterra, irmã, velho. Eu preciso ir rápido que eu tenho que levar minha cachorra pra ir no banheiro lá embaixo, é. Tá vindo me dar uma sucinhada aqui, já. Que comunicação é essa do teu dog, ó? Ué, cara, pede, pô. É, ela vem. Um dia, um dia. Pra não fazer aqui, né, hein? Eu vou fazer a entrada, deixa eu entrar aqui, deixa eu entrar aqui. Gal, tá entrando lá, tô atrás de ti, Gal. Longe, mas tô. Vai roubar? Ah, tá clear. Ah, tá clear. Plantei, hein? Que prison. É stack B, pô. É bom planta, plantei. Que prison, eu vou morrer. Como é que eu tô chegando pra te ajudar, Anak? Vou tomar você sendo inchada. Ai, 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 socorro, socorro. Nicolau, olha esse quadro, Anak. Deitado, pô, deitado. Acidei. É, então. Pera aí, já vai, vai pra lá, vai. Agora é eco, hein. Cara, agora eu posso fazer o anti-mach 10, ou eu posso esperar alguém do time morrer. Não, tá nada. Eu vou esperar alguém do time morrer e pegar a cada alguém do time, véi. Só preciso achar alguém. E o capitão mudinho, continua. É, ele tá gostando. Anak, eu vou fazer a guerra na smoke, ó. 3, 2, 1. Eagle, hein? Tem um apanado. Fui assassinado aí, véi. Não, o cara não tá de brincadeira, não, véi. Tô, tudo bem. Tô, um na porta. Que loucura, cara. O MW, o cara passou por cima de você, cara. Passou, passou. É, o capitão mudinho. É, 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 é brincadeira, cara. O MW é viciado em deixar os caras passar atrás dele, véi. Ele me viciado. Eu beijei o cara, eu beijei o cara. Tá na B, último. Vacilo, vacilo. Peço perdão aí pelo vacilo. Tá meio, último. Pô, eu tô com 7, quase vida, viu? Ele passou, já. Passou aqui, ó. Não, 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 não. Tá aqui comigo, tá aqui comigo ainda. Pode ficar tranquilo. Olha, como ele gosta, como ele gosta. Ele já sabe onde você tá. Porra. Ah. É. Olha como ele vem. Olha como ele vem. Não adianta saber, cara. Ele já sabe onde você tá, véi. É, ele tinha escutado, Tchela. Beleza. Ai, caralho. Vai que eu puxar a peça pra gente beat. Não? Não. Será que eu puxo, véi? Não sei. Esse jogo aqui, eu não, mano. Eu tô com a seriedade que eu sei que esse jogo aqui vai atentar. Não, 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 não precisa. E eu quero virar, eu quero ficar molequinha. É, não precisa. É isso. Tem que aproveitar que alguma coisa melhorou, vai complicar. Bocai rápido pra gente. Flashbang out. Fire in the hall. Play encravado na direita. Você quer uma flashzinha, Tchelon? Quero, quero aquela. Na direita, perfeitola. Dois... Ah, dois A rushando. Ué. Vai pegar a A. Ué, o A foi uma reclamação ou é A? Não, dois A rushando. Dá de feita, dá de feita. Porra, cara. É inacreditável, bicho. Sério mesmo, cara. Eu encosto. Você me deu TK ainda. Fala, você encosta os bases. Você também me deu. Impossível, tá na frente. Fala lá, aperta o Y. Não, é brincadeira, pera. Uau! Fala lá, aperta o Y. Tchelon ál boa. Fala lá, o Y. 15 10 Tem smoke Opa Piedoso Humilde Pacifista Ué cara Os dois Piedoso Piedoso, humilde, pacifista O hitbox ali ta quebrado ainda Era melhor que esse batalha no inicio O hitbox não ta Não ta bom ainda O cachorro deu uma narigada ai Cara É aquilo É a partida de promoção do NAC Já perderam uma, ta ligado Esses caras ai Ô Sangras Vem cá, vamos matar o cara da A ali O MW ta passando mal Pra esse cara ai, Sangras Vai, ajuda ele Ele ta passando mal pra esse cara Deixa que eu faça o enter Eu mato um, tu mato o outro Ele só ta querendo ver o cara morrer É isso Eu já to odioso O que ta fazendo, ta abrindo AW AW Não se garantiu verde AW AWB Cuidado picando a janela ai por cima Picando picando a janela por cima Boa Um AWB Tinha dois Ligios no começo E um AWP A É isso basicamente né Ou você matou o AWP A Exato Matou o AWP da A Tá Tem um no Bomb 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 Nem no Bomb ainda Olha que legal É só esse cara Na frente da Smoke Na frente da Smoke Ele ta dentro da Smoke Na esquertinha da Smoke Ele ta ai E a Mano Ninguém vai matar esse cara Mataram Dá o Cooper Mano Dá licença Vai pra lá Você já sabe o que fazer Eu não vou pra lá não Deixa que eu vou então Eu garanto Agora vai os dois Você vai lá pra rua Lá pro Rio Segura a flecha pra mim AW Perfeito Perfeito Vai pro Rio e segura a flecha pra mim Isso por cima da janela e eu faço meu nome Vai ser uma em cada Já chegou Banga 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 querido muito eu vou fazer uma cairói aqui faz ex pa bônus bom mas não tá vou comprar só o poder de dois eu sou o próximo nessa carreira aí que eu tô vendo o próximo também em duas tem duas relaxa tá eu acho que é do galo escola nele ali caro quem tá de pistola aí vamos ter atitude e abri para quem tem mim quem tem a venda vem tá venga ó já trocou eu vou passar para mim eu não quero perder isso aqui agora me fala onde está que eu resolvo é muito beijinho virou ninguém entra mais na que você percebeu viu e não entra mais ninguém tá só de pistola eu vou esmocar esse escuro e vou entrar lá não chega fora o capitão mudo em um aí ó mesmo cá escuro e vou entrar ali de mc10 tá boa tô contigo eu vou fazer que ela tenta marcar ali ó o nar que vai pegar todo mundo de costa vai esse round é na minha conta mas esse round é na minha conta vai pensando no próximo eu já caí aqui ó galo tá esmocado dá um pezinho ali galo vamos ver se você tá em pé já tá na pizza tá na pizza tá na pizza vem mais em mais galo ele abriu ele abriu você pô abriu você a smoke aí galo relaxa e aí não tá pegando mais cara não tá pegando mais ele viu que tava rolando alguém encontrou uma praga é o décimo mapa também velho é saturou né bateu bateu mas dá para ganhar não tem que ser na raça vamos continuar vai vamos contratar nesse pistolete eu vou falar por mim eu já ganhei mais que a imaginal por mim eu entrego isso aqui velho não não valoriza aí vamos lá ele quer entregar porque não quer ver o nosso plano é aí que não quero ver o nosso plano porra dois mais dois deus deus de livre deus de livre te vejo agora incrível né tinha três na na ali aqui bem rápido é lógico agora você percebeu é isso aí é normal cara esse jogo tá sem escrúpulos esse adversário sem escrúpulos malvados vocês ainda querem o que é delícia escaneacal é melhor o mudinho como assim ainda querem é cara agora já cada um fala do céu e acabou precisar o caralho agora eu peguei um no escuro o galho que ele acha velho vou mostrar um negócio aqui e aí e aí e aí Alguém vem comigo aqui no escuro? Tô correndo! Tô correndo! Nossa, entregou a C4 Vai ter que matar ai Sangras Nossa Senhora! Boa, pegou do escuro, o C4 é dele Calma, calma Sangras Deu nada, tem uma smokezinha Daqui a pouquinho Muita mira Muita mira Aqui, aqui, lá no rio No rio, mirando C4 Hum, do outro ali Eu achei que era um x2 Eu também, não sei porque, alguém deu cal errado ai Alguém deu muita cal errada, eu achei que era um x2 Dois casinhos Dois casinhos pra gente, eu vou fazer dois casinhos aqui Mano, eu vou fazer um hit nesse meio Velho MW Você é capitão? Me dá uma kagiro aqui no peito do seu starplayer Confia, eu vou ganhar esse round pra nós Ou você me quer, Onak, fala agora Me fala onde que tem AWP AWP? Calma ai, calma ai, vem dano, relaxe, eu vou ganhar esse round pra nós Tô contigo Calma ai É brincadeira, os caras tão deitando em nós Vai, calma rapaziada, calma É ai, eu to falando Sangre, estaculete 2 Oh, dai Oh, ai você mandou Calma ai mano, calma ai, calma ai Tem um escuro cravado em mim, acho que é o AWP Vem MW, vem MW, vem MW, vem MW Vem meu capitão Escuro cravado em mim, que eu não consigo passar Vai indo, vai indo MW, vai indo na fé Tá Você vai me falar onde ele ta Vai ser P Tem um no Nilo Céu, o céu, o céu é aqui em baixo Atrás da sua esquerda ai Tomou HS, tomou HS Ué, dois AWP Boa Vai Tchelo, vai Tchelo Bomb, 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 bomb Vocês tão indo no AWP Ai o outro meio Tá bom bem ainda X1 vai vir pela direita, pela direita Céu Amassado, amassado Valeu meu player, valeu Caralho, e sobrou nosso Starplayer Com 100 de colete, 100 de capacete 1x1, velho Caralho, ainda sobrou Caralho Cara, aqui ia fazer os últimos dois Jogar um CT de excelencia Toma calma, mano chega Vamo fazer uma executadinha aqui na A Vamo, eu smoke o céu pra gente Smoke o Marcel, Molo Inferno A gente entra, smoke a conexão ali, ô Tchelão Você smoke a conexão? Não, você smoke Ué, ninguém vem com a gente É, aqui acabou, aqui acabou Ninguém vem com a gente Nossa, muito zoado, muito zoado Aqui vai ser eu e você Tchelão Eu não entendi Não, eu não quero que eu smoke Não, não pode nem, não pode, não pode, segura Eu tenho, eu tenho, só pedir Porque eu tenho que ficar pra cá me dar esse smoke Tá, eu vou Ele vai picar a água, hein Vai picar a água da janeta Smoke o céu Não, não, não Não, não, não Acabei de fazer já Beleza, Nack Beleza Beleza Nossa, um olho minúsculo ali Smoke o olho mágico É foda Caralho Brincadeira, velho Mano, se a gente achar esse round Apesar de que se a gente dar um tab Vai ver que não tá merecendo É, mas eu não sei se eu vou querer Muito foi falado, muito foi perguntado Muita piadinha Ah, é o Liminha que tá aí, é o Liminha que tá aí De repente ainda Já foi, vambora, vambora Ah, confiança, não tá dando de confiança Eu tô meio jogando segura Já tá lá, vai segura Todo round é oferenda É, então Tomou o KS, Nack Deixa o KP, deixa o KP, Nack Boa Mais um meio pro Nack Tentei Consegue voltar pro D, galera? Calma, eu consigo, mas eu vou dar um fake aqui I'm throwing smoke Grenade Alp, 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 escuro Tá lá, olha a B aí Ainda bem que eu nem me esforcei pra voltar Nossa, o KP tá aí com você Cara, a gente foi amassado Eu acho que não tá rolando trocação, viu A gente foi amassado Pô, esses dois mapas nem existiram, velho É isso que a gente tem que Dá pra buscar de CT ainda? Bora focar no first round aí Cara, vamo, vamo É o que temos, né? O detalhe, velho A gente fez 3x0, tá ligado? Nossa, a gente foi uma festa Começamos uma festa Vimos 3x0 e tomamos 9 rounds, velho Tá maluco, velho Pega aí, filho dele Tomamos pra dar aquela consciência Que eu tô no time, mas eu tentei Smoke deles Meio tempo Rush e meio, Rush e meio, Gal Dá licença Vai o Nilo, vai o Nilo, vai o Nilo Caiu o Nilo, caiu o Nilo, Gal Acorda, Galvez, anda Calma, cara Nossa, nosso time inteiro Cheguei, seu manche Tumba, tumba Nossa Mata esse cara aí que eu mato aqui Beleza, né? Não mata aqui, cara Vocês acertaram um tiro no cara? Vocês acertaram um tiro no cara, velho É brincadeira Eu sapequei ele Eu dei 58 Mano, vamo fazer um eco Um eco A gente abriu 3x0 Porque eles forçaram o segundo round Se a gente fizer um eco Vai ficar 11x3 O jogo ainda vai tá A gente ainda vai tá ganhando Porque a gente fez isso primeiro Eles só fizeram 12, tá ligado? Entendeu? É, sem essa lógica Sim Entendi, entendi Um eco ruxa aonde? Isso aqui aonde? Cara, eu vou matar a arma É, isso aí Eco, cada um mata o seu Tá, cada um mata o seu Fij vindo Fuxando Futei 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 Ów B É Meio 2 Tornado de não ser, bisarro Vai controlar Pegou no estreito É só um lá pelo dele Vai ter quase um bisarro de bate Um e meio rápido Tem dois tumbas, dois tumbas Abrindo Legal Valeu, é agora, é agora Agora é o jogo perfeito O jogo perfeito pra subir É isso, vamos ter que pegar um time Difícil, mano Eu tô sentado direito Eu também sentei legal aqui, vambora Tem que ter Vai jogando sério, vai, concentra aí, mano Concentra em matar, é só isso Agora vai dar a gente Quer pegar meio, Nack? Você pega meio, eu pego o A É, 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 pra nós ganhar Então vai, então vai, bora, vai Pra nós ganhar, velho Vários mid Ó, aqui é assim, Galp Legal, aí é assim, eu confirmo Queimando, queimando fundo aqui Beleza Beleza, MW Algo do comprometimento Se quiser estrefar no redondão aí Eu bando pra você, Galp Galera, eu vou precisar de um pause Puta merda Então eu vou entregar aqui, pô Vai acabar com o nosso momento Era um inimigo aquilo? Um meio Calma aí, ganha esse round, rapaziada Eu entreguei Pode ter passado a liga aí, Galp Cuidado Que que é isso? Ué, ué Ah, você tá lá nostrando, pô Não, pô, é pro B, pro B 1 B 2 B, 2 B Meu Deus, que loucura Beleza, sim Esse último tá zerado Tava meio, tá zerado Pode ter penetrado, pode ter CT Pode estar em qualquer lugar O Galgã é esse aqui, sangra É, se quiser deixar pra mim Relaxa, deixei, deixei, deixei Pro fundo Que beleza, Zingal Ele não tem ideia que você tá tumba Só deixa eu escutar agora que é Ele tem, ele tem Ele tinha ideia Se não tivesse rolado o TK Cara, desculpa, Cello Não, tá tudo bem, relaxa Bah, alinhou bem com o cara Tá, tudo bem, tudo bem Vambora Valeu Não era pra ser, não era pra ser Não era pra ser, não era pra ser Você vai ter outra chance Isso aí é praga do Lininha, cara É, ele chegou Tem água aí Eu pego aí, escura o vidal Eu tô querendo, eu tô querendo Eu tô querendo Tinha um mid ainda, viu Tem meio ainda? Tem meio ainda? Tinha Vai chegar a somante Vai chegar a somante Ok, passou meio Passou meio Ah, olha esse time É seu Valeu 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 Não era pra ser Não era pra ser Não deu essa Não tem como ficar triste com um recorde desse Ah, valeu Duas aí Foi dez e dois Oito e dois Cara, foi dez e dois Por aí Não vai contar Estas duas não contam, tá ligado? Esse dia ficará lembrado, pô Mudikin ganhou oito seguidas É isso É isso Valeu demais Obrigadão, galera É nóis Valeu Boa tarde pra vocês Valeu, senhores Valeu, muito boa tarde Olha, tá aí, senhoras e senhores Tá aí